Forte! 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 Ei! Frente! Quebrado! 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 Vou invadir sua mente! Vou invadir sua mente! Não vou deixar tu dormir! Não vou deixar tu dormir! Aaaaaah! Vou possuir seu corpo! Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! E nas infiltrações! E nas infiltrações! Tu vai lembrar de mim! Tu vai lembrar de mim! Aaaaaah! Seus porra! Vou recrutar malditor! Que já matou muita gente! Vai deixar no seu corpo! A marca dos meus dentes! Forte! 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 Quebrado! 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 Vou invadir sua mente! E lá lá errei! E lá lá errei! E lá lá errei! E lá lá errei! Vai ficar no melhor! E lá errei! Ao terceiro! Vai se botar pra quebrar! Em matéria, venho! Tem matéria dificuldade! Mas o terceiro é pioneiro! O terceiro é pioneiro! É e eu estamos vencendo agora ao máximo! Abrando, após um milagre! Quebrado! Quebrado! Quebrado, quebrado! Quebrado! Quebrado, quebrado, quebrado! Vamos vibrar, mas o único financeiro! Ele vem no país inteiro! Ele vem no país inteiro! Num douro!